Peça, atendimento especializado e gratuito para você e sua bicicleta com o Dr. Bike Abílio Pietra Mali. Revisão geral, bike fit, personal, treinamento e bikes e peças sob medida. Faça uma avaliação de biomecânica gratuita com o educador físico Abílio Pietra Mali, pioneiro do montão bike e bike trial no MS. Antes da manobra radical do Abílio Pietra Mali, vocês vão conhecer nosso desafio. Eu sou o Itamar Viana, ultramaratonista. E eu sou Anísio Silva, ultramaratonista. Fazendo parte da campanha Abílio Pietra Mali, esporte sem dope, só na Boia, estaremos saindo hoje, quinta-feira, de Dourados, com destino final até Campo Grande, na sexta-feira, com a quilometragem de 270 quilômetros. Descansaremos no sábado para correr uma prova de 42 quilômetros, 195 metros, da terceira edição da VO2, que será realizada no Autódromo Internacional de Campo Grande. Abílio Pietra Mali, esporte sem dope, só na Boia. E começa nosso desafio. Estamos aqui, chegando em Rio Brilhante, maratona e cicloturismo. É isso aí, esporte sem dope, só na Boia. Apoio extremo ao esporte extremo, Abílio Pietra Mali. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Tamo aqui, Presidente Tomás. Aí é a pracinha aí. Graças a Deus a primeira etapa concluída, né? Valeu pela torcida de todos. Se Deus quiser, amanhã a gente chega bem lá em Campo Grande. Valeu. E lá vamos nós. Última etapa para chegar na cidade morena, de pedal. Chegando em Campo Grande e amanhã descansar de maratona do vento. Meu objetivo nessa prova é chegar entre os cinco primeiros na categoria individual e correr abaixo de 3 horas e 30 minutos. Mesmo pedalando 270 quilômetros de bicicleta, minha meta é chegar entre os 15 primeiros colocados. Bom, graças a Deus já temos umas duas horas que completamos a prova. Mais um objetivo concluído, que era ficar entre os 15 primeiros colocados. E fiquei na décima quarta posição. Consegui alcançar meu objetivo ficando entre os cinco geral, com um tempo de 3 horas e 29 minutos. E alcançando o quarto lugar geral. Campanha Abílio Petramale. Esporte sem doping. Só na Boia! Depois da maratona VO2 em Campo Grande. Pedalando até Dourados. Desafio completado, cinco dias. Chegando em Dourados. 500 quilômetros de pedal, mais uma maratona completada. Décimo quarto geral. E fique agora com as mamobas radicais de Bike Trial, com Abílio Petramale. Campanha Abílio Petramale. Esporte sem doping. Só na Boia! Uhul! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A série Bike Trial Desafios e Vídeos Radicais Educativos. São um oferecimento de Serlink, a empresa fera na impressão em grande formato. Gráfica Editora Dourados. Aqui você tem fidelidade nas cores. Churrascaria Coma Bem. Aqui você come muito bem. Aberto de segunda a sábado, domingos e feriado. Safari Pet Shop e Clínica Veterinária. Aqui seu animal de estimação recebe atendimento de qualidade e muito carinho. E também seu evento radical educativo com as manobras de Bike Trial, Abílio Petramale. E cobertura jornalística com os vídeos e reportagens que vão deixar sua empresa, marca e produto na história. Aqui seu negócio, evento, empresa, produto é mostrado para toda a galera de uma maneira única, inteligente e muito criativa. Contato 679-9809-4851. Se inscreva nos Facebooks e páginas Abílio Petramale e canal YouTube. E até o nosso próximo vídeo da série Bike Trial Desafios. E lembre-se, para você atleta, esporte sem doping, só na boia. Tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho